Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui é o Stark e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai dar uma jogadinha em Pokémon Legends Arceus de GBA ou Pokémon A Lenda de Arceus. Pois é, muitos não conheciam, outros já conheciam, mas o game atualizou, ainda está em fase beta na verdade, mas já está aí na versão 3.5 e eu fiquei afimzão de dar uma conferida no jogo e eu vou fazer isso junto com vocês. E já quero adiantar, veja esse vídeo até o final porque no final dele vai ter uma surpresinha sobre esse jogo aqui muito insana que você não vai querer perder, beleza? Bom, só de cara aqui, deixa eu mostrar para vocês, a personagem feminina ainda não está pronta, beleza? Ela está nessa metamorfose, mas o personagem masculino, olha só, é o Sprite do nosso querido Lucas. E apesar do jogo ser Legends Arceus, ser inspirado no Legends of Arceus, ele tem Pokémon de Galar, ele tem Pokémon de Alola, ele tem Pokémon de Paldea, hehehe, moleque, tem Pokémon de Paldea aqui. E tem inclusive umas versões do próprio jogo que são bizarrolentíssimas, é sério, é bizarro demais. Então tem de tudo, tem de tudo um pouco. A primeira coisa que vocês vão perguntar é a seguinte, Stark, tudo bem, da hora, bacana, gostei, mas e aí? Tem história própria? Tem história inspirada nos jogos originais? Não galera, não tem história inspirada nos jogos originais e eu acredito que nem vai ter, viu? Isso aqui é mais para quem quer jogar com os determinados Pokémon, certo? Então é o mesmo FireRed, as mesmas histórias. O time da galera está diferenciado, isso eu não posso negar, então o rival vai ter Pokémon diferente, os líderes, a Elite Four, mas de um modo geral é o FireRedzão com novas opções de Pokémon para capturar, beleza? Os iniciais, acho que ninguém tem dúvidas, que seriam o Rollet, o Washwatch e a Cindaquil, tá? Os três aí que vão ganhar tipagens alternativas maneiríssimas. E eu vou pegar o Rollet para esse vídeo aqui, porque eu gosto do Rollet, eu acho o Rollet maneiro, eu gosto de todos os outros ali também. Tem um carinha especial ali pelo Samurote e tudo mais, mas como a ideia aqui não é até zerar, mas se vocês gostarem muito desse jogo, sei lá, acharem algo impressionante, eu faço um até zerar, tranquilamente, tá? Mas esse vídeo aqui é só de apresentação mesmo, a gente já começou como? Perdendo do jeitinho que a gente gosta, né? Jeitinho que a gente gosta, tomando sacode. Mas bora lá, eu quero fazer pelo menos até o ginásio do Brock, e se eu ficar muito apelão eu posso ir até o ginásio da Misty, mas vai depender do nosso progresso aqui no jogo, tá? Se você tá curtindo o vídeo ou se ao final dele você gostar, não se esqueça de fortalecer com o like, beleza? Muito importante, muito importante mesmo. E vamos que vamos, agora a gente tá quase liberado. Vocês podem ver que tem alguma alteração sim no mapa, tá? Mas é coisa bem basiquinha, não é nada, tipo, repaginado pra inspirar os jogos e tal, é uma paradinha mais simples. Mas eu já achei válido, já achei válido fazer uma mudancinha aqui a colar. Ó, tem um Rufflet aqui, que pode virar aquele Breviar sinistríssimo. Cara, a impressão minha eu peguei o pior inicial, mano. Tô com essa leve impressão aí, galera, eu peguei o pior inicial, mano. É nada, é que o bicho é tipo grama, você tava enfrentando um tipo fly e não tem nem o que inventar, né? É natural, ó, tem Riolo. É você que eu quero, Rufflet. Por que que eu quero Rufflet? Porque é o Breviar monstrão lá, mano. Aquele Breviar outro nível. Então é muito bom ter esse Breviar outro nível. E eu preciso subir de nível pra poder aprender um golpe grama, acho que um Leifage da vida já deve ajudar bastante, né? E olha esse Riolo, mano, esse Riolo tá que tá, véi. Aí, level 6. Eu falei Leifage? Ele aprende Leifage mesmo? Eu nem sei se aprende. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que eu vou precisar de um golpe grama pra poder vencer o Brock. Eu quero ver se o Brock vai tá com uma equipe diferentona, né? Já pensou que louco? Oh, tem um Pokémon aqui, hein? Ah, tem um Pinsir. Caraca, mano. Olha isso aqui, galera. Doleaf. Doleaf é um Pokémon de Scarlet e Violet. Exatamente. Então, é como eu disse a vocês. Tem Pokémons diferentões, cara. Tem Pokémons diferentões. Não é só de Rissui, não, mano. Isso aqui envolve pau-dea e tudo mais. E eu vou pegar esse Pokémon porque ele é grama e ele é forte, cara. Eu não usei ele até hoje no Scarlet e Violet. Falando nisso, eu tô doido pra fazer um outro desafio lá, né? Eu nunca mais fiz desafio no Scarlet e Violet. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos tentar vencer esse maluquinho. Ir pro level 7 e ver se no level 7 a gente aprende algum golpe diferente, né? Porque, olha, tá difícil, mano. Aprender o Razor Leaf, tá bom. Não é Leaf Age, mas tá valendo. Ó, só que tem algumas coisas que ainda tá zoado. Tipo, tá como se fosse o Metapoid, tá vendo? Mas, na verdade, é o Doolive mesmo. Ele já sabe o Giga Drain. Sabe só o Hardin, que lixo, mano. Caraca, velho. É pelo nível dele, né? Mas que nem esse vagabundinho aqui, o Smulev, que é anti-evolução. Ele já sabe o Giga Drain, né? Quer ver? Não absorve Giga Drain. Tá maluco, velho? O cara vai saber Giga Drain logo de cara. O bom é que você pode passar pela floresta e não tem praticamente nenhuma batalha obrigatória, mano. Você tá safe, safe, safe. Vamos ver o que tem por aqui. Tirando o Starly, é claro. Porque o Starly, todo mundo já tá ligado, né? O Shinx também. É que o lance aqui é a região de Hoenn, por ser Legends Arceus, aí sacomé. Essa galerinha toda aparece. Mas, cara, eu precisava... Mano, de verdade, eu precisava subir de nível. É, não tem o spritezinho ali do Lucas. Em batalha eu nem reparei, acredito. Nossa, tá o sprite do Red, que tosco, mano. Mas acredito que isso aí é o mais tranquilo de ser resolvido, viu? Ó, tem um Darumaka, mano. Darumaka Monster. Darumaka Monster. Cara, eu acho que o Fear fez série desse jogo aqui. Eu não sei se foi exatamente esse jogo. Mas eu lembro do Fear ter feito alguma série que tinha esses... Esses iniciais do Legends Arceus. Se bobear, foi esse aqui mesmo, mano. Pode ser que tenha sido. Eu lembrei agora disso daí. Deve ter sido esse daqui, mano. Tá, deixa eu ver uma coisa, galera. Nossa, olha aqui. Não tem nem sprite esse maluco, velho. Eita preulei. Esse aqui tem? Ah, esse aqui tem. Menos mal. Você viu o nível, velho? Caraca, que doideira. Percebe-se que o jogo realmente tá em beta ainda, né, mano? Não tá pronto pra... Pra, digamos assim, ser jogado lindamente. Mas, se o cara conseguir colocar os sprites bonitinho, mano... Já é uma boa diversão, velho. E pra quem nunca jogou o Legends Arceus e o... E o outro lá... O Scarlet Wallet da vida... É uma boa diversão. Um bom divertimento. Vamos ver se a gente já tá palha pro Brock. E aí, Brockzera? Não é o Brock, galera. O Roco. E aí, Roco? Você tem um... Será que Roco é o Rork? Será que essa era a ideia do cara? Colocar o Rork como o primeiro líder de ginásio? Por isso que tá escrito Roco e tá com esse sprite esquisito. Olha isso aqui, galera. Olha o nível. Isso aqui é um Onix, tá? Eu sei. Esquisitaço. E eu, particularmente, não gostei, não. Mas é gosto, pessoal, né? Vou mandar o Pokémon Invisível aqui agora. E o Rufflet. Nossa. Pode falar mal do Onix, mas o cara me bateu feio ali, velho. O cara me bateu pra valer. Que desgramado, mano. Vamos aí, Rork. Esquisitone. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O cara só não defende Skr. Não é bobo, não, hein? Não é bobo, não. Não é bobo, não. É ruim que eu vença ele com pique, hein, mano? Impossible, man. E agora? Ah, agora eu... O quê? Só porque eu ia falar agora eu destruo esse Onix? Meu amigo, olha o que aconteceu, velho. O cara é que me destruiu, mano. Caramba, que bizarro, galera. Tô puto, velho. Tô puto. Tô achando um tanto quanto bizarrésimo isso daqui. Mas tudo bem. Ó, meus cães vão começar a latir agora como malucos. Vocês releva, beleza? Dá uma relevadinha aí. Eu sei que pode incomodar um pouco. Mas é normal. É normal, né? Normal é eu ter que treinar aqui pra subir de nível, porque tá tenso. Bom, vamos lá. Agora eu vou jogar com estratégia pra gente passar logo essa parte aqui. Então, assim... Nossa, vá a merda, desgramado. Mas que porcaria, velho. Eu fico impressionado com o tamanho da cretinagem desses caras. Olha aí. Mano do céu. Vá a bosta, velho. Você é louco, mano. Eu peguei também o inicial que é voador, velho. É muito burro, cara. Você é burro, hein, mano. Pô, seu inicial é flying, velho. E aí é pra ser estuporizado mesmo no primeiro ginásio. Aí, galera. Pelo menos agora evoluiu, ó. Evoluiu, mas diferentemente daquele outro. Agora a gente tem o Absorve, né? Só que vai ficar sem Sprite, mano. Vai virar o Pokémon Invisível 2.0. O importante é derrotar. O importante é derrotar esse cretinão aí. É, difícil. Mesmo assim tá difícil derrotar. Olha, que praga, mano. Ah, e agora foi. Agora tomou crítico, né, vagabundo? É isso aí. Coisa linda, né? Tá tão lindo isso aqui que vocês querem que eu vá até o ginásio da Misty, né? Eu tô ligado que vocês querem. Só pra ver quem que vai tá no lugar dela. Se vai ser ela mesma. Se vai ter outros Pokémons como... Eu acho que se tiver o Gyarados. Mano do céu, vocês vão até assustar. Aí o Onix, tá vendo? O bom é que aqui dá pra treinar, ó. Dá pra você fazer um bom treino contra esse Onix maluco. É, o Onix pirado, né? Onix estuporizado, isso sim. Esse aqui é estuporizado mesmo. E, mano, vai falar que você vai me derrotar. Seu desgramado vai me derrotar, velho. Pelo amor de Deus, cara. Olha que... Nossa, galera. Fala pra mim um bagulho desse, mano. Ele tem o quê? Arena Trap, esse miserável? Mas eu sou voador, velho. Como é que ele me prendeu? Não tem lógica um bagulho desse, né? Ô, caramba. Coloca o Razor Leaf em first, pô. Não vacila não, que esses caras tá imparável. Os imparáveis, né não, galera? Os imparáveis. Vou até comprar o Magikarp, cara. Eu tenho dinheiro pra comprar o Magikarp? Eu tenho, mano. E é o Magikarp mesmo, padrãozera. Vocês têm que ver o Garods nesse jogo. Que coisa mais horrenda que é, mano. Olha a caverna de gelo, mano. Faz sentido. Lá em Hissui tem muito gelo, né? Nossa, esse Darumaka é muito bom, velho. Ele vai virar aquele Darmanitan Missile Man monstruoso. Aquele lá é top mesmo, velho. Tem os Abomasnou só de olho, só observando. Olha, tem Piplup também. Que da hora. Tem o Snorunch, que a gente usou recentemente no nosso desafio, né? Só tipo gelo. Foi bem legal. Aí tem os Rockets malditos. Caramba, já fui rebentado ali, galera. Muita calma nessa hora, hein? Você só tem Teco? Você só tem Teco, hein? Aí você me complica, velho. E a Poção? E a Poção? E a Poção? Ajuda? Ajuda, né? Nossa, porque eu não quero ficar perdendo tempo aqui, não, mano. Engraçado, eu tô com o Rufflet aqui. Só que o bicho tá... Eu não tô subindo de nível, né? Se os caras tivessem nível um pouquinho mais alto, ia ser top demais. Ia ajudar horrores, mas... Eita, preula. Olha isso, mano. Tá aberto aqui, velho. Caraca, não é cheat de atravessar a parede, não. Tá aberto mesmo. Maravilha, né? Maravilha. Preciso de... De... Como é que fala, mano? Poção, cara. Tô sem Poção aqui, galera. Pelo menos... Capturar um Pokémonzinho pra ajudar, né? Seria very útil. Olha aí, galera. SeTitan. Eu ia falar SeTitan, mas... SeTitan é tão mais legal de falar, né? Parece que fica bem mais correto. Não sei. Eu vou pegar também, velho. Vou pegar porque esse bichinho... Ele é fuerte. El toro fuerte. É isso, mano. Boa. Ainda entrei na batalha com esse doido aqui ainda. Aí, galera. Tá falando aqui que eu peguei um Snovershine. Mas, na moral... Eu não tô vendo nem diferença. Vocês conseguem ver diferença? Deixa nos comentários aí. Tirando, claro. É tudo em volta do Pokémon. Mas o Pokémon em si, pra mim... É igualzinho, velho. Absolutamente o mesmo. Acho que até o lance do Shiny tá meio bugadão aqui. Mas era pra ser Shiny, né? É o Shiny, mas não o Shiny do Brasil, velho. Olha só quem tá aqui. O Nimble. Nimble lá de Scarlet e Violet. Que legal. Aí a gente gosta, hein? Aí a gente acha maneiríssimo, velho. Muito bom, muito bom. Olha, Voltorb de Hissui, mano. Gosto muito do Voltorb de Hissui. Acho ele muito legalzinho, galera. Vocês gostam também? Gostam que eu tô ligado, né? Aí, ó. Evoluiu. Agora é um Dartrix. Agora é um Dart... Nossa, o Pokémon Invisível. The best of the best, man. Esse aí é o bichão Master Blaster Brasilian. Ó, os carinha que ensinam os Paranauê ali. Os murro, né? Nossa, evolução do Psyduck. Vocês têm que ver o nível que é. É maneiro. Não é ruim, não, viu? É da hora. Por isso que eu falei. Fica nesse vídeo até o final. Você pode estar achando a coisa mais bizarra do mundo. Mas você não vai se arrepender de ficar até o final nesse vídeo aqui, mano. Você não vai se arrepender, velho. Olha, o Hooper. Nossa, eu nem tenho mais... Que situação, hein? Que situation, galera. Não tem mais o... O coisa... Aê, vai evoluir, graças a Deus, pra uma Butterfree. Legal. Legal, legal, legal. Será que eu baixei a versão certa, mano? Pior que eu baixei, velho. É a versão 3.5, né, mano? Que beleza! Eu tava esperando que ia vir aquele monstrinho lá. Que é o pad de Oliveira, né? Muito da hora. Muito bem feito mesmo. Design. Eu particularmente gostei demais da conta. Mas... Não vai ser bem dessa vez, não, viu, galera? Quem sabe na próxima vez a gente consegue. Mas não importa. O importante é a gente vencer a Misty pra poder ir pra parte final do vídeo, que é o que vocês estão esperando, né? Ó, a Misty virou a Gardemia, que na verdade é a Erika. Nossa, mano. O Tangela... Diferentasso. Diferentasso. Achei horrível, Stark. De modo algum, achei maneiro. Bem interessante mesmo. Vários olhos ali. Bizarro, né? Mas é legal, eu gostei. Agora tem que ver a evolução dele e o nível, né? Pra ver se compensa mesmo a evolution dele. Ou se é loucuraça também, velho. Mas eu gostei pra caramba. E o próximo, quem que é? Ah, é a Rosy Rage. É a Rosy Rage. Pode crer, mano. A Rosy Rage vai matar minha equipe inteira. Porque ela é o bichão mesmo. Porque ela é o bichão mesmo. Ou será que não? Olha, se eu mandasse ele primeiro, hein? Bom, galera. É isso. O jogo tá muito cru ainda. Como eu falei, se os caras conseguissem arrumar os sprites bonitinho, eu acho que até daria pra divertir, sabe? Mas do jeito que tá aqui, ainda tá muito cru. Tá faltando ainda alguns aperfeiçoamentos indispensáveis, né, cara? Mas lembra que eu falei do lance especial no final do vídeo? Então, vai ser agora, mano. Que vocês merecem. Vocês ficam aqui até agora. Então, vocês merecem ver o que que esse jogo tem, pelo menos até o número 151 da Pokédex. Tudo bem que tem a National Dex que vai até o 386, né? Eu não sei o que pode ter. Mas eu separei aqui um save com a Pokédex completa pra mostrar pra vocês tudo que vocês podem estar encontrando no jogo. Vamos conferir, então? O Rowlet, o Dartrix e o Decidueye. Convenhamos, esse sprite do Decidueye está épico. Está muito fera, mano. Aí o Sindacryu que lava a mesma coisa. Porém, o Typhlosion muda pra caramba. Fica bem legal também. Com esse fogo roxo, apesar da cara dele ser esquisita. Aí tem o Washwatch, o Dewwatch e, é claro, o Samurote de Hissui. Insano, muito louco. Muito maneiro. Aí tem o Small Leaf, o Doleaf. E eu jurava que ia ter a terceira, que é o Arboliva, mas o Sprite deu ruim aqui. Aí esses daqui é tudo mierda. Mierda, modo de dizer, né? Tudo que a gente está acostumado já. Aí aqui a evolução do Rufflet, que é o Brevier de Hissui. Muito maneiro. Aí tem o Toxel. Quem mais? O Darumaka, o Darmanitan. Os de Kanto, a gente não vai dar muito ênfase, que a gente está acostumado. Tem o Zohua. Olha o Zohua e o Zoroark. Que lindo. Muito, muito louco, velho. Puta que merda. Muito bom mesmo. Beleza, vamos seguir, vamos seguir. Ó, olha o que tem aqui. Wigglet, Wugthrill. Doido demais. Isso aqui é a Balinha Fini, né? Que eu brinquei. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é um Golduck, cara. De qual região, Stark? Da região desconhecida. Do mundo do Avatar. Esse daqui. Sinistro, né? Aí tem o Arcanine e o Grolith de Hissui. Muito louco. Tem o Sligu e o Gudra de Hissui. Que é um coitado. Sinceramente, eu olho pra cara e dá até dó do bicho. Mas ok, né? Tá fiel ao original. Vamos ver o que mais tem de diferentão aqui. Cara, esse bicho aqui, ele é maneiro, mas... Pra mim não é tão maneiro, não. Eu não gosto muito dele, velho. O Koalosal. Enfim, tem o Slowbro. Esse aqui eu acho bem legal também. É o de Galar, né? Que mais? Ó, ó. Setoldi. Setoldo, sei lá. E Seatitan. Não sei nem pronunciar. O Nimble. Olha o Low Kicks, mano. Tá da hora, velho. Vai falar que não. Tá maneiro. O Todeskull. Não tem evolução do Todeskull. Quer dizer, era pra ter o Todeskruel, mas o Sprite não está pronto. Tem o Onix bizarro. O Onix do lixão. E tem o Voltorb Electrode. Olha que da hora. Muito bom. Very well. Olha o tamanho do bicho. Esmurrador. Isso é doido, velho. O Izen de Galar. O que mais? Ó. Ó o Tang. Ela é diferentão. Que da hora. Maneiro, né? Por isso que eu falei. Tem uns que eu achei maneiro. Tem uns que eu achei meio esquisito. Tem o Cleavor. Bem forte também. Olha quem que tem aqui, galera. O Arma Rogue, mano. Esse cara tem que ir pra Thumbnail, velho. Esse cara tem que ir pra Thumbnail, mano. O cara é chique. Ó o Taurus. Taurus de Paldeia. Ó o Garados. Meu Deus. Meu Deus. Que Garados é esse, gente? Não sei. Mas tem. Tem ele. Olha só o Cyclizar. Da hora. Faltou o Coraydon e Miraydon aqui, hein, mano? E Articuno, Zapdos e Moltres de Galar. Gible, Gabite, Gartion, Perseus e Dark High. É isso. 151. Certo? 151. São esses daí. O jogo é um lixo? De forma alguma. Só precisa de um polimentozinho maior. Aí dá pra brincar. Dá pra divertir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto sempre. Não se esqueça do like. E a gente se vê no próximo episódio. Falou! Próximo episódio do que, Stark? Não sei. Mas no próximo episódio a gente se vê. Abraço.